Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na aula de hoje eu vou falar sobre a teoria dos conjuntos. Mais uma vez, quem está falando com vocês é o professor Ronaldo Campelo. E vamos começar aqui a nossa primeira aula. Eu vou compartilhar aqui uma tela. E aí vocês vão acompanhar o raciocínio que eu vou escrever sobre a teoria dos conjuntos. Tá certo? Então vamos lá iniciar. Bem pessoal, a teoria dos conjuntos é o primeiro assunto do nosso curso aqui de elementos da matemática. Nós vamos trabalhar com essa teoria. E aí hoje nós vamos lembrar, vocês já estudaram alguma vez na vida, desses conceitos de conjuntos. Então a gente pode verificar, no primeiro momento, que existem alguns termos em conjuntos que obedecem às noções primitivas. Então vou escrever aqui, acompanhem para a gente aqui nossa observação aqui, tá? Na aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre a teoria. Teoria dos conjuntos. Então aqui eu vou chamar de tópico 1, ok? Bem pessoal, quando a gente vai estudar essa teoria dos conjuntos, a primeira coisa que vem logo na mente é o que é um conjunto? Qual a definição de conjunto? Na realidade, quando a gente chama conjunto, é como se eu tivesse uma coleção. Coleção de objetos, coleção de coisas, né? E a ideia é essa, é uma coleção de objetos que têm características comuns, né? Então aqui, o primeiro passo que nós vamos aprender, né? É verificar a questão da, eu vou chamar aqui o tópico 1.1, algumas noções primitivas, né? Que a gente precisa lembrar. Noções primitivas. É para a gente não considerar isso como definições, né? Mas primeiro vamos pensar na ideia, certo? E a primeira parte dessa ideia aqui é a gente verificar a ideia de conjunto, tá? Então, pessoal, na matemática, isso e na parte algébrica, né? Nós trabalhamos a ideia de conjunto, pessoal. Como eu falei, né? A noção de conjuntos, ela consiste intuitivamente na ideia de coleção ou agrupamento de determinados objetos bem definidos, né? Então, eu posso escrever assim, ó, para vocês. Mas a ideia, a ideia de conjuntos é a mesma... De coleção... Quando eu coleciono, eu coleciono coisas, né? Que têm características comuns, né? Certo? Ou então eu posso dizer que são agrupamentos... Agrupamentos... De determinados objetos bem definidos, né? Então, essa é a noção primitiva, né? Essa noção primitiva, né? Essa linguagem que nós utilizamos, né? São sentenças aceitas sem uma demonstração, né? Sem uma definição formal da matemática. Só para a gente, inicialmente, aqui ter a ideia. Ter a ideia de conjunto. Então, se eu falar na ideia de conjunto, eu já penso nessa ideia de coleção ou agrupamento. E com relação aos seus elementos, todos eles têm o que a gente vai chamar de características comuns. Tem mesmas características, né? Certo? São bem definidas isso. A segunda noção primitiva, né? Que a gente vai trabalhar, pessoal, é a noção de elemento, né? Uma noção também importante. Então, quando você se imagina, né? Que vai iniciar uma coleção, certo? De modo geral, não há limitações sobre o gênero, né? Ou o tipo de coisa que você pode colecionar. Então, você pode colecionar qualquer coisa. Colecionar canetas, colecionar livros, né? Colecionar selos. Então, tem uma série de coisas que vocês podem colecionar, ok? Então, é possível colecionar qualquer coisa, né? E aí, você vai pensar que essa natureza desses objetos, ela é arbitrária. Depende muito da pessoa que vai colecionar, né? Então, é essa ideia que eu quero que você entenda, né? Então, a gente vai compreender que esses objetos que formam um conjunto, né? São os elementos do conjunto, certo? Então, o primeiro passo aqui, eu vou falar a noção de elemento. Eu vou explicar mais uma vez, certo? Então, a gente pensa, né? Nós compreendemos... Compreendemos os objetos... Objetos ou entes, né? Variados, né? Arbitrários. Só um momentinho, pessoal. Objetos ou entes... Que formam um determinado conjunto. Certo? Então, são esses entes arbitrários, né? Qualquer coisa que você pode colecionar. Tudo aquilo que você pode colecionar, né? Você pode agrupar com as mesmas características, né? Aí você pode dizer que são partes, né? Ou seja, são objetos que vão formar o seu conjunto. Tá certo? O conjunto é a coleção. E os objetos que formam o meu conjunto é a ideia de elemento. Certo? Um outro fator também interessante... Interessante, pessoal, que vale a pena a gente destacar, tá? É o item 3. Eu vou chamar aqui 3, né? Que chamamos da relação... Relação de pertinência. Bem, essa ideia, né? A compreensão da pertinência de um elemento a um conjunto. Então, como é que eu verifico essas relações, né? Então, pessoal, aí a gente vai pensar, né? Que eu tenho, né? Todo conjunto deve possuir todos os seus elementos bem determinados ou caracterizados. Então, eu vou pensar logo assim. Todo conjunto deve possuir todos os seus elementos bem determinados ou caracterizados. Certo? Então, quando a gente faz uma referência à pertinência ou não de um elemento a um conjunto, nós vamos usar uma simbologia para isso, que é o símbolo de pertence ou, né? O símbolo de não pertence. Certo? Então, a relação de pertinência, eu posso escrever o seguinte aqui para a gente lembrar. Só para a questão de guardar essa ideia aqui, eu vou escrever para vocês, né? Então, a relação de pertinência. Está essa relação, essa relação, consiste em verificarmos, em verificarmos, né? se um determinado objeto ou um ente, né? Posso chamar de um ente, certo? É ou não, está ou não, né? Está ou não num conjunto. Pronto. Para isso, o que nós utilizamos, pessoal? Nós utilizamos dois símbolos, né? Posso utilizar o símbolo aqui, esse símbolo é, né? Que é o símbolo de pertence. E eu vou utilizar esse símbolo é cortado, que significa não pertence. Então, posso usar tanto o símbolo de pertence, quanto o símbolo de não pertence, para indicar, né? Se um elemento ou se um objeto, certo? Está ou não num conjunto. Está certo, pessoal? E uma coisa interessante, professor, como é que eu posso usar, né? Essa representação de pertence ou não pertence, pessoal? Então, como eu falei, como é uma relação de elemento para conjunto, então, esse pertence ou não pertence, só pode ser usado, né? Uma outra ideia que eu posso mostrar para vocês, ó, é que esse símbolo de pertence e o símbolo de não pertence só pode ser usado, né? Quando tiver primeiro um elemento e aparecer depois do símbolo um conjunto. Então, só pode ser usado nessa ordem, tá bom? De elemento para conjunto. Professor, se eu usar de conjunto para conjunto, está errado. Não pode ser utilizado o símbolo de pertence ou não pertence, tá bom? Então, devido a sua relação inicial, que eu falei para vocês no início do problema, né? A gente só pode usar de elemento para conjunto. Ok? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês sobre isso, certo? Então, esse é o tópico 1, que são as noções primitivas, pessoal, de conjunto. Vamos aqui para o tópico 2. 1.2. Vou falar um pouquinho agora sobre a representação, tá? de conjunto, tá, pessoal? Que é o item 2. Representação de conjunto. Representação de um conjunto. Bem, gente, então, a representação é quais as formas que eu posso representar um determinado conjunto, tá? Então, existem duas maneiras bem distintas, certo? Para a gente fazer essa representação. A primeira maneira seria representar por chaves, né? Então, eu posso representar um conjunto por chaves, né? E aí, colocar os elementos dispostos, separados por vírgulas, né? Essa é a chamada enumeração. Eu também posso representar um conjunto por chaves e colocar os seus elementos por uma propriedade. Aí eu chamo propriedade característica. Então, nós temos a representação por chaves e também temos a representação por diagramas, tá bom? Então, vamos estudar aqui esses dois tipos de representação, tá? Então, a primeira aqui, eu vou chamar aqui o item 2.1, né? É a enumeração, pessoal. Enumeração. Então, nesse caso aqui, quando eu falo da enumeração, eu posso dizer que os elementos, né? Nesse caso, os elementos do conjunto aparecem explicitamente, certo? Ou uma parte deles. Pode ser todos eles, né? Explicitamente ou uma parte deles. E é possível notar, né? Quais deles estão escondidos. como assim, professor, né? Você vai verificar a seguinte situação, pessoal. Se eu chamar aqui um exemplo, né? Imagine que eu tenha o seguinte exemplo, certo? Eu digo o seguinte, ó. Exemplo. Eu posso ter um conjunto das... Um conjunto P de algumas letras. M, N, O, P e Q. Então, eu posso separar dessa forma. Entre chaves, elementos separados por vírgula. Então, nesse caso aqui, é o elemento P, né? Formado pelas letras M, N, O, P e Q. Certo? Aí, todos os elementos estão aparecendo explicitamente. Eu poderia ter também um conjunto Q, né? Formado por números. O que eu posso colocar aleatoriamente? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Conjunto P formado por esses números. Tá bom? E eu também posso ter um conjunto S, né? Formado, por exemplo, por esses números, ó. 1, 3, 5, 7, reticências. Então, eu posso não colocar todos os elementos. Posso colocar aqui a reticências, mas eu sei quem são esses elementos que vêm após o 7, né? Porque eu vejo que esse conjunto é formado pelos números primos, primos não, ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então, eu consigo ver também quem são os números escondidos, né? Eu coloco a reticência, mas eu sei que tem alguns escondidos ali. Tá certo? Então, essa forma de representação, pessoal, eu chamo de enumeração. Ok? A outra forma também que é... Que eu posso colocar elementos por chaves, né? No mesmo caso, representar por chaves. E tem 2.2, que é a representação, né? Por propriedade característica. Eu coloco aqui, ó. Propriedade. Propriedade. Característica. Característica, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho propriedade característica, como é que eu posso falar pra vocês, pessoal? Nesse caso aqui é o seguinte, ó. Todos os elementos, né? Do conjunto, eles possuem uma característica, né? Em comum. Que é indicada por uma propriedade. Certo? Então, essa forma de representação, pessoal, é o que eu chamo também de forma sintética. Eu faço uma síntese, né? Dos elementos. Então, deixa eu colocar pra vocês aqui, ó. Neste caso, colocamos assim, ó. Neste caso. Neste caso. Todos os elementos. Todos os elementos. Do conjunto. São caracterizados. São caracterizados. São caracterizados. Através. De uma propriedade. Então, é importante lembrar disso, né? Enumeração, eu enumero os elementos. Propriedade característica, eu tenho os elementos e eu coloco uma propriedade pra indicar quem são esses elementos. Por exemplo, pessoal. Vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo básico aqui. Eu poderia falar assim, ó. O conjunto A formado por pelo seguinte, ó. São os elementos X tal que X é vogal. X é vogal, certo? Então, esse essa é a propriedade. X é vogal, né? Então, eu tenho essa propriedade que indica, né? Os elementos do meu conjunto, certo? Então, esse é o conjunto A. Quais são as vogais, pessoal? A e OU. Então, eu já sei quem são as vogais, certo? Vamos indicar aqui o caso B, né? No caso B, o que que nós temos? Poderia colocar assim, ó. Eu tenho os números P tal que esse número P é um número é um número primo. primo. Então, a propriedade que é sintética a todos os elementos é que são todos os elementos desse conjunto são números primos, certo? Aí eu indico dessa forma, tá? Também poderia colocar assim, um conjunto C, né? Formado pelos elementos X tal que 1 é menor ou igual a X que é menor ou igual a 10, por exemplo, né? Então, a propriedade aqui, né? Mostra um intervalo, né? De 1 a 10, ok? Onde esses números compõem, né? O meu conjunto vão formar o meu conjunto, certo? Então, pessoal, por chaves nós temos dois tipos de de representação, né? A enumeração e propriedade característica são também duas formas, né? de representar um conjunto Vamos lembrar quem você já estudou isso alguma vez? Então, vamos fazer a lembrança, né? Lembrar um pouquinho dessa parte, ok? Bom, aí a outra representação também que nós podemos mostrar, né, pessoal? É a representação por diagrama, tá bom? Vamos chamar aqui de 2.3, né? Vamos lá. Então, 2.3 representação por diagramas Essa primeira que eu mostrei, né? É por chaves, né? E agora por diagramas Representação por diagramas Bem, pessoal Nesse caso quando a gente trabalha com diagrama, né? Nós vamos lembrar que é uma representação usada onde você vai usar uma linha simples fechada qualquer Então, pode ser uma linha simples fechada Poderia simplesmente escrever, né? Dessa forma Uma linha qualquer fechada Ela tem que ser fechada Uma linha fechada Ou uma linha fechada Então de modo geral é usado né? Nós usamos circunferências para indicar isso Claro que pode ser outra outro tipo de representação de por exemplo de imagem, né? A das que eu coloquei Mas a mais usada são circunferências ou elipses também Usam muito elipse para representar os diagramas Tá bom? Essa linha fechada aí Certo, pessoal? Então essa representação que a gente usa diagrama ela é chamada que são os diagramas de Euler ou diagramas de Venn Certo? Ok? Então como é que vai ser esse tipo de representação professor? A gente pega faz a representação e coloca dentro do do diagrama os elementos ligados a pontos e o nome do conjunto fora do diagrama Tá bom? Então eu posso sintetizar da seguinte forma ó nesse tipo de representação Certo? Usamos uma linha uma linha simples e fechada qualquer, né? Contornando contornando os elementos do conjunto Tá certo, pessoal? Então a gente pode representar dessa seguinte maneira Vou colocar aqui um exemplo também, ó Exemplos Então imagino que eu posso fazer um conjunto uma circunferência mesmo Certo? Tá aí uma circunferência mais ou menos, né? E aí você pode chamar aqui, ó conjunto A dentro do conjunto alguns elementos elemento 0 elemento 2 elemento 3 elemento menos 1 Ok? Então são os elementos do conjunto A Certo? Eu poderia também ter um conjunto aqui, ó que eu posso chamar de conjunto B né? E aí eu posso colocar dentro de B os seus elementos ó Eu posso fazer isso colocar uma reticência aqui, ó elemento 0 1 2 3 e a reticência quer dizer que ele vai continuar, né? 4, 5, 6, 7 e assim por diante Certo? Do mesmo modo posso botar também um conjunto aqui um conjunto C né? Qualquer com os elementos, ó elemento A elemento B elemento C elemento F elemento G tá bom? Então a gente pode colocar os elementos todos dentro do conjunto Então essa é a forma de representação por diagrama Isso vai ajudar muito vocês, pessoal na hora que vocês estiverem resolvendo problemas de conjunto Então aparecendo um problema de conjuntos A melhor maneira maneira prática pra você resolver é através de quê? Através da representação por diagrama Torna mais um pouco mais fácil resolver um conjunto utilizando diagramas Ok? Pronto Então vamos pro próximo tópico agora item 3 da nossa aula Vamos falar agora um pouco sobre os conjuntos notáveis Os conjuntos notáveis são aqueles que a gente vai perceber né? Que alguns conjuntos apresentam umas particularidades né? Isso vai nos ajudar em muitas situações onde você vai resolver situações problemas Certo? É o caso do conjunto unitário Vamos trabalhar um pouquinho o conjunto vazio Essa é a ideia do conjunto vazio Que é o conjunto solução Certo? O conjunto universo que a gente também utiliza bastante né? Conjuntos finitos e infinitos Certo? Então esses são alguns dos conjuntos notáveis que vão nos ajudar né? Nessa busca da resolução de certos problemas de conjunto E de modo geral nos ajudam também a compreender um pouco mais né? Dessa teoria de conjuntos Certo? Vamos falar um pouquinho sobre eles Os conjuntos Os conjuntos notáveis Certo pessoal? Então o primeiro conjunto notável que eu vou escrever aqui é o conjunto unitário Então quando a gente lembra do conjunto unitário a gente pensa logo o que? É um conjunto que tem apenas um único elemento Certo? Posso pensar logo isso é o conjunto que possui apenas um elemento Então tá aí a ideia do conjunto unitário tá? E nós podemos escrever alguns exemplos só pra gente caracterizar esse tipo de conjunto exemplos ó Poderia escrever aqui o conjunto A né? Formado pelos elementos X né? X pertencente ao conjunto dos naturais tal que esse X é nulo Ora se ele é nulo pessoal você sabe se eu quero eu quero numerar esse conjunto aqui eu só vou ter o elemento zero então trata-se de um conjunto unitário certo? Então é um conjunto unitário conjunto conjunto B né? Formado pelos elementos Y pertencente aos inteiros tal que escrevo assim ó Y menos Y mais 1 que é igual a zero né? Então se a gente por exemplo resolver essa equação fica pra lá Y menos Y igual a menos 1 Y igual a 1 então vai ter uma solução um inteiro então é uma solução inteira logo também tem um conjunto unitário tá bom? Então essa é a ideia né? de conjunto unitário que eu quero que vocês absoram aí entendam né? essa parte aí tá? Vamos pro item 3.2 O segundo tipo de conjunto notável pessoal é o conjunto vazio conjunto vazio né? nesse tipo de conjunto eu vou pensar assim ó é aquele que não possui né? não possui nenhum elemento certo? Então o conjunto vazio posso dizer o seguinte ó é aquele é aquele é aquele que não possui nenhum elemento então pessoal geralmente a gente pensa né? que um conjunto vazio ele é definido através de uma propriedade contraditória você pensa assim ó eu vou pensar numa propriedade contraditória logo vai ter um conjunto vazio né? e aí você consegue mostrar um conjunto vazio como assim professor? a gente podia pensar assim ó é vamos fazer com um exemplo exemplo vamos lá com trinta e dois dias com trinta e dois dias olha aí a é um mês do ano com trinta e dois dias aí eu pergunto qual é o mês do ano que tem trinta e dois dias pessoal? certo? será que existe esse mês que tem trinta e dois dias professor? aí você pensa mas não tem então se não tem pessoal você pode afirmar que esse conjunto A tá? ele é um conjunto vazio o vazio eu posso representar com esse símbolo um zero cortado né? é tipo um um zero um O cortado né? ou então eu posso colocar as chaves sem nenhum elemento dentro então aí eu tenho um conjunto chamado conjunto vazio certo? então entenderam a questão da propriedade contraditória né? eu penso ao contraditório logo a solução né? ela não vai existir por isso eu tenho um conjunto vazio geralmente está ligado a isso né? essa representação ok? é essa ideia do conjunto vazio tá bom? vamos ver outro conjunto notável pessoal também muito utilizado para resolução de equações e inequações o conjunto sistemas também 3.3 né? que eu posso chamar de conjunto solução conjunto solução então olha nesse caso aqui é posso escrever o seguinte ó podemos chamá-lo de conjunto verdade tá bom pessoal? então o conjunto solução é o mesmo conjunto verdade de uma sentença de uma sentença aberta aberta pois né? ele corresponde pois ele corresponde ao conjunto das respostas a uma pergunta ao conjunto das respostas a uma determinada pergunta então aí eu tenho então aí eu tenho a ideia do conjunto solução o conjunto verdade tá? a gente pode também pensar pessoal o conjunto solução é o conjunto dos valores né? que podem ser atribuídos a determinadas variáveis né? e de maneira transformar aquela sentença aberta em uma proposição verdadeira ok? certo? por exemplo se você bora escrever aqui um exemplo básico aqui só pra gente entender essa ideia por exemplo ó eu posso pensar numa equação de segundo grau uma equação do segundo grau então eu penso a equação seguinte ó x ao quadrado menos 5x mais 6 por exemplo que é igual a 0 então nós sabemos que a solução a solução dessa equação né? x1 é igual a 2 e x2 igual a 3 se eu considerar aqui aquele caso da soma e produto né? 2 mais 3 dá 5 2 vezes 3 é 6 soma e produto então eu sei que é a resposta dessa equação daí eu posso afirmar que o conjunto solução é o conjunto 2 e 3 soluciona a equação essa mesma ideia eu vejo pra também inequação essa mesma ideia a gente vê pra outros tipos de equação equações trionométricas dentre outras né? então esse tipo de conjunto vai aparecer muito pra gente ainda no nosso curso de matemática tá? conjunto solução vamos ver o próximo conjunto notável pessoal mais um caso aí 3.4 que é o conjunto universo também é importante conjunto universo então pessoal o conjunto universo né? você pensa assim aqui ao todo posso pensar logo assim corresponde ao ao maior conjunto né? onde eu posso retirar as respostas de um determinado problema ou é o todo é um conjunto inteiro completo né? todos os elementos então a simbologia do conjunto universo eu posso representar com U maiúsculo aqui ó tá? podemos escrever assim conjunto universo é o U né? esse conjunto U e aí eu posso dizer o seguinte pessoal olha só então corresponde né? corresponde ao maior do qual ao maior conjunto do qual podem ser retiradas as respostas né? a um determinado problema ok? então essa é a ideia do conjunto universo pessoal é então entenda né? que de um se fosse pensar de outro modo outro ponto de vista né gente? o conjunto universo ele também é um conjunto onde todos os elementos né? em estudo nós estamos estudando são os subconjuntos certo? então se ele é um conjunto universo todos os outros todos os outros elementos são subconjuntos por exemplo lembra que eu posso colocar conjunto sem diagrama? por exemplo tivesse um conjunto aqui conjunto A né? um conjunto B outro conjunto C tipo aqueles que eu coloquei anteriormente ó um conjunto A um conjunto B e um conjunto C então o conjunto universo ele vem né? como se ele fosse um conjunto que todos os outros estão contidos nele seria um conjunto que vai estar mais ou menos aqui ó pessoal ele estaria englobando todos os outros certo? então esse aí é que eu poderia chamá-lo né? de conjunto universo ele engloba os outros né? certo? ou seja todos os outros estão contidos nele né? esse é um ponto de vista bem que é importante a gente tratar aqui né? sobre o conjunto universo tá certo? então é vamos ver que um exemplo vou comentar com vocês bom um exemplo que a gente poderia falar pessoal né? eu vou escrever aqui mais ou menos assim ó se desejarmos responder a seguinte pergunta qual pergunta professor quais quais né deixa eu colocar aqui direito só um instantinho então quais são os pontos quais são os pontos que estão a um centímetro certo? de um dado ponto ó de um dado ponto ó por exemplo a pergunta só é essa aqui ó né? se a gente desejar responder a seguinte pergunta né? quais são os pontos que estão a um centímetro de um ponto ó né? então ele não diz mais nada só fala isso pra gente e aí como é que eu vou responder essa pergunta pessoal? primeiro eu posso pensar assim olha professor se eu tivesse vamos supor vamos ter um primeiro raciocínio imagina que eu estou apenas na reta então imagina que eu vou fazer um desenho de uma reta tá aí a reta tá? aí nessa reta eu vou marcar o ponto ó então o ponto ó pessoal então vamos supor que ele esteja aqui ó esse aqui é o ponto ó aí você marca um centímetro né? pra cima vamos supor pra cá e um centímetro pra baixo vamos supor que seja aqui então essa distância aqui ó é um centímetro certo? então é quais são os pontos que estão equidistantes a ele? eu podia marcar professor então aqui aparece dois pontos apareceu aqui um ponto que eu vou chamar de um ponto A né? e aqui apareceu um outro ponto que eu vou chamar de um ponto B dois pontos certo pessoal? isso aqui se eu tiver somente numa reta tá? agora imagine que eu não estou mais somente numa reta imagine que eu tenha que eu estou que eu esteja né? é num plano pessoal então se eu estiver num plano a representação de um plano é mais ou menos assim ó parece um paralelogramo né? pronto eu estou num plano vou chamar esse plano aqui de um plano alfa né? e aí se eu diga assim olha estou no plano e eu quero traçar agora nesse plano alfa né? numa folha de papel certo? é quais são todos os pontos que equidistam do ponto O então aqui eu marco do mesmo modo o ponto O aqui no meu plano né? tá aqui o centro e aí eu vou pensar quem é esse ponto pessoal? quem são os pontos equidistantes a ele? então se eu pensar pessoal nesses pontos equidistantes eu vou encontrar justamente o que é uma circunferência né? se eu for pensar direitinho eu vejo que todos os os valores né? da minha circunferência vou até colocar assim fica melhor ó verifico todos os valores da minha circunferência vou até colocar assim ó que é a circunferência mais ou menos né? e aí eu vou levá-la lá para o ponto aquele meu pontinho O que eu estava trabalhando aqui ó mais ou menos aí vamos colocar o ponto mais ajeitado aqui ó então ó ponto O seria esse ponto aqui no centro então a distância desse cara para o lado vai ser o raio né? e ele disse que esse raio é um centímetro esse raio aí vai ser um centímetro então a resposta a essa pergunta minha pergunta são os pontos de uma circunferência certo? mas aí você pensa rapaz e se eu estiver no espaço né? no R3 que são todos os pontos aqui distante a um ponto O qualquer né? então se eu estiver no espaço pessoal eu tenho um outro raciocínio se eu estiver no espaço eu vou pensar numa ideia né? de é esfera não é pessoal? então eu tenho aqui uma ideia de uma esfera eu imagino aqui uma esfera né? e aí o centro dessa esfera vai ser o centro O e a distância da esfera até todos os pontos da minha né? superfície esférica vai ser um centímetro né? então aí vai ser representado né? por uma esfera então o conjunto o conjunto universo depende então a gente na questão tem que explicitar olha eu quero o conjunto universo no R2 no R nos reais conjunto universo nos naturais entendeu? então eu posso indicar né? quem é o conjunto universo certo? mas se por exemplo um problema não indicar pessoal você considera o conjunto universo maior então a resposta desse problema que não pediu quem era o universo eu posso dizer que é uma circunferência é o mais abrangente uma esfera superfície esférica que é o caso mais abrangente tá certo? então essa é a ideia né? dessa representação aí do conjunto universo vamos para a próxima ideia gente ó é no caso agora vamos ver o item 3.5 né? então vamos lá item 3.5 nós temos aí os conjuntos finitos e infinitos conjunto conjuntos finitos finitos e infinitos bem pessoal e nesse caso dos conjuntos finitos e infinitos né? a gente vai pensar o seguinte é de modo geral a princípio a princípio né? um conjunto é finito um conjunto é finito quando no processo de contagem né? quando no processo de contagem de seus elementos de seus elementos isso né? é a enumeração né? você vai enumerando os elementos eu consigo chegar chega-se ao fim então no processo de contagem dos elementos do conjunto finito eu vou chegar ao fim né? e será infinito né? caso isso não ocorra caso isso não ocorra certo pessoal? então essa ideia né? de conjunto finito e infinito certo? então eu sei que apesar dessas ideias pessoal de conjunto finito e infinito né? que a gente que a gente consegue vislumbrar aí né? tanto para conto infinito quanto para todo infinito e essa ideia ela serve né? são suficientes para resolver muitas situações muitas questões né? e esse é o entendimento mesmo que a gente tem né? entendimento usual mas não pode ser muito tomado né? com uma definição formal da matemática certo? já que se utilizou uma noção assim de finitude para definir o fim né? que na verdade não se definiu nada na realidade eu tenho aí uma definição assim aberta tá bom? então foram esse tipo de inconvenientes da matemática às vezes que a gente usa muito né? que o matemático Canto realizou em seus estudos ele fez estudos revolucionários né? com rigor matemático muito alto né? chamado a teoria dos conjuntos que ele criou e ele elucidou muitas dúvidas com respeito aos vários paradoxos né? que existem né? na matemática paradoxos de Zenão e outros certo? então é interessante essa ideia certo? que Canto utilizou tá bom? sobre conjunto finito e infinito traz um trabalho grande não vou comentar aqui porque não faz parte do nosso curso né? mas futuramente eu posso realizar umas pesquisas com vocês sobre essa parte tá certo? pronto então aí a gente encerrou o item 3 tá bom? que são os conjuntos notáveis vamos falar um pouquinho agora do item 4 né? da nossa aula aqui sobre conjuntos no item 4 eu vou trabalhar um pouquinho a relação de inclusão relação de inclusão pessoal bom o que que eu posso pensar dessa relação né? dizemos que eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto B quando todo elemento de A for também elemento de B né pessoal? e a gente pode também afirmar que A é um subconjunto de B certo? então como é que eu represento isso? certa relação essa relação de inclusão eu vou pensar assim eu posso dizer o seguinte posso apenas falar assim para a gente sintetizar aqui nossa ideia eu digo assim podemos afirmar podemos afirmar que um conjunto um conjunto A está contido está contido num conjunto B quando todo elemento de A quando todo elemento de A é também elemento de B então a gente pode mostrar pessoal até com diagramas né? eu tenho aqui vamos supor que eu tenho um conjunto A né? e um conjunto B certo? olha só então eu vou usar a ideia que eu trabalhei aqui ó tem um conjunto A e um conjunto B certo? então você vê que o conjunto A você pode observar que ele está dentro do conjunto B está contido em B né? então aqui eu posso é já colocar o símbolo né? A está contido em B tá? e aí nesse caso aqui se isso acontecer pessoal eu posso afirmar o seguinte ó quando é que isso vai acontecer? então vai ocorrer para todo A né? pertencente ao meu conjunto A este A também pertence ao meu conjunto B então essa é a chamada relação certo turma de pertinência tá bom? e esse símbolo quer dizer está contido simbolizinho aqui quer dizer está contido o oposto né pessoal dessa forma quer dizer não está contido uma outra forma também de representar de falar um pouco sobre esse símbolo de estar contido né? eu também poderia dizer o seguinte ó sem dúvidas aqui A está contido em B ou eu posso dizer que B contém A certo? é a mesma ideia então pessoal é esse símbolo né? quer dizer o símbolozinho de contém e se eu colocar o contrário dessa forma significa não contém certo? então aí está a representação das relações né? relações de inclusão ok? então poderia poderia colocar aqui um exemplo para a gente falar um pouco dessa relação aqui ó vejamos ó por exemplo dados conjuntos dados dados os conjuntos aí eu tenho o conjunto A quem é o conjunto A professor? 1 2 3 e 4 e o conjunto B quem é o conjunto B? os elementos X né? X pertencente aos naturais né? tal que 0 é menor ou igual do que X que é menor não é igual do que 8 tá bom? então nós sabemos que esse conjunto quem é? se eu for enumerar os seus elementos pessoal esse conjunto aqui enumerando os seus elementos eu poderia dizer o seguinte ó é 0 1 2 2 3 4 5 6 7 e 8 né? e aí nós podemos afirmar né? eu vejo que o A está contido em B porque todos os elementos de A estão no conjunto B aí você pode dizer que A né? está contido em B ou pode dizer B contém A né? é a forma de representação A está contido em B ou posso dizer que B contém A tá bom? essas são as as relações de inclusão tem uma observação que é interessante pessoal é na relação de inclusão sobre o conjunto vazio né? então vou colocar aqui uma pequena observação a ideia né? do conjunto vazio sendo subconjunto de qualquer conjunto né? então se ele é subconjunto de qualquer conjunto pessoal nós podemos afirmar que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto tá certo? então eu posso dizer sempre isso o conjunto vazio está contido né? em qualquer conjunto tá? professor e quais são as propriedades que nós temos aí para relação de inclusão? as propriedades básicas né pessoal? ó as propriedades da relação de inclusão as propriedades pessoal são as seguintes né? a primeira propriedade número 1 é quando eu tenho assim ó para todo conjunto A A sempre está contido nele mesmo essa que é chamada de reflexibilidade reflexibilidade o A está contido em si mesmo e a segunda propriedade pessoal eu digo o seguinte ó se o conjunto A está contido em B né? e o conjunto B está contido em C A está contido em B e o conjunto B está contido em C né? então o conjunto A está contido em C essa chamada de transitividade 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 até para a gente perceber essa segunda aqui por diagramas pessoal veja bem ó vamos supor que eu tenha aqui ó conjunto A está contido no conjunto B tá aí e o conjunto B está contido no conjunto C então eu posso afirmar que o conjunto A né? posso afirmar que o conjunto A está contido também no conjunto C tá vendo que o diagrama vai ajudar você a raciocinar né? nesse tipo de ideia nesse tipo de problema tá certo? um outro um outro tópico importante pessoal que nós vamos tratar aqui é o tópico quem dá sobre relação de inclusão tópico 4.1 tópico 4.1 que é o conjunto das partes conjunto das partes então pessoal o conjunto das partes ele na realidade né? ele é ele é ele é um conjunto formado né? por todos o que? os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto certo? por exemplo posso afirmar aqui ó posso escrever assim o conjunto das partes das partes de um conjunto A é formado por todos os subconjuntos que podemos formar com os elementos de A e indicamos né? o conjunto das partes dessa forma ó ele é chamado é um Pzinho assim partes de A pode ser P de A né? é um conjunto das partes de A por exemplo vamos ver um exemplo aqui um exemplo básico sobre isso ó um exemplo pessoal ache o conjunto das partes do conjunto A que é formado pelos elementos 1 2 e 3 certo? então se eu quiser o conjunto das partes formado é desse subconjunto formado por 1 2 e 3 esse conjuntinho A formado por 1 2 e 3 eu vou pensar assim ó pessoal primeiro eu vou pensar em subconjuntos com zero elementos né? então quem são subconjuntos com zero elementos? só tem o subconjunto vazio né? então que não tem nenhum elemento só tem o subconjunto vazio eu posso pensar em subconjuntos com um elemento então eu vou pensar aqui ó professor é 1 2 e 3 né? posso formar o conjunto 1 um elemento o conjunto 2 um elemento e o conjunto 3 também um elemento certo? também posso pensar em subconjuntos com dois elementos aí eu penso ó subconjunto 1 e 2 subconjunto 1 e 3 e o subconjunto 2 e 3 subconjunto com dois elementos e por último subconjuntos com três elementos aí eu tenho o subconjunto 1 2 e 3 né? subconjuntos 1 2 e 3 ou seja que é o próprio conjunto A então pessoal o conjunto que é que tem todos esses subconjuntos aí é chamado conjunto das partes de A e aí você vai juntar tudo isso ó o conjunto vazio subconjuntos com o elemento 1 aí vem o 2 né? 2 aí vem o 3 né? aí vem o 1 e 2 1 e 3 certo? 2 e 3 e por último vem o próprio conjunto que é 1 2 e 3 então pessoal uma coisa também que chama atenção da gente é o seguinte ó se você observar tem quantos elementos aqui pessoal ó 1 2 3 4 5 6 7 8 elementos tem quantos conjuntos tem A? tem 1 2 3 então tem uma relação se você fizesse aqui por exemplo achar as partes de um conjunto por exemplo um conjunto que tem um elemento seria o vazio e o próprio conjunto teria 2 acho quantos elementos tem um conjunto das partes com 2 elementos teria o vazio 1 o 2 e o próprio teria 4 com 3 elementos teria 8 então se você fizer essa relação você pode encontrar que o número de elementos né do conjunto das partes de A número de elementos do conjunto das partes é sempre 2 elevado a n onde n é a quantidade de elementos esse nzinho aqui é o número de elementos de A tá certo? então essa é a relação que nós temos né em relação aí o conjunto das partes de um conjunto tá bom? pronto aí a gente finaliza nessa parte da relação aí de inclusão certo? prosseguindo aqui o nosso próximo item que é o item 5 né vamos lá continuar aqui no item 5 gente eu vou falar um pouquinho agora sobre a igualdade de conjuntos igualdade de conjuntos bem pessoal quando eu falo da igualdade de conjuntos eu vou pensar um conjunto é igual ao outro quando né quando ele tiver o que pessoal? quando todos os elementos de um conjunto A pertence também ao conjunto B certo? então eu posso escrever essa afirmação certo? dois conjuntos A e B são iguais quando todos os elementos de A são iguais aos de B tá bom? então quando isso acontecer nós podemos afirmar né que esses dois conjuntos são iguais certo pessoal? então a gente pode dizer né que até isso aí a gente pode falar isso matematicamente posso dizer o seguinte ó professor quando é que um conjunto A vai ser igual ao conjunto B né então A vai ser igual a B pessoal quando acontecer o que? quando você fizer A está contido em B certo? e fizer o B está contido em A então se isso aí se acontecer A igual a B então sempre vai ser possível que A está contido em B e B está contido em A certo? A está contido em B e B está contido em A isso só acontece se eles são iguais ó imagina o conjunto A aqui igual ao conjunto B então só vai acontecer essa igualdade certo? quando o A está contido em B e o B está contido em A certo? isso é chamada propriedade antissimétrica né da inclusão tá certo pessoal? uma coisa interessante também quando a gente faz o estudo né da igualdade de conjuntos pessoal é que não há necessidade da gente repetir elementos no conjunto tá e a ordem também ela não influencia por exemplo ó eu posso dizer o seguinte ó só pra gente exemplificar aqui exemplo se eu tivesse um conjunto formado pelas letras A e E por exemplo ele vai ser igual ao conjunto formado pelas letras E e A Então quer dizer que a ordem não interessa certo? O conjunto formado pelas letras da palavra amar deixa eu botar A amar é igual ao conjunto formado pelas letras da palavra amarrar por exemplo A amarrar né assim amarrar amarrar certo? e aí eu posso ver que uma questão também interessante aqui que não há necessidade da gente repetir letras no conjunto aqui basta você dizer assim que vai ser igual a quem professor? sou a letra A a letra M e a letra R tá bom? então não há necessidade da gente repetir letras num conjunto tá certo? a gente pode fazer dessa forma também ok? então na igualdade de conjuntos não interessa e também eu não preciso ficar repetindo letras né dentro de conjunto tá certo pessoal? uma igualdade também que a gente sabe que não é possível né é dizer que o conjunto vazio igual a esse aqui ó então não posso afirmar isso que o conjunto vazio é igual a esse conjunto né porque isso aqui vai ser diferente né porque pessoal porque nesse caso aqui eu tenho um conjunto unitário é um conjunto formado pelo elemento vazio e aqui sim eu tenho um conjunto vazio então pra gente representar o conjunto vazio ele é igual a esse conjunto aqui ó que é uma chave né sem nada dentro né aí eu consigo representar o conjunto não vazio tá certo? então a gente pode também trabalhar um pouquinho depois dessa operação de igualdade pessoal a operação as operações básicas entre conjuntos vejamos aqui o próximo item item 6 vamos falar aqui das operações básicas operações básicas ou então só operações entre conjuntos fica mais fácil entre conjuntos bem pessoal a gente pode destacar aqui inicialmente nessa aula de hoje eu vou falar de duas operações nosso tempo tá encerrando então vou falar da operação de união né e também da operação de interseção tá então eu posso ter a operação de união ou posso chamar também de reunião certo? então pessoal eu posso pensar assim considerar dois conjuntos vamos pensar aqui comigo considere dois conjuntos conjunto A e o conjunto B certo pessoal? chamamos de união de A com B ao conjunto representado por né aí eu tenho a simbologia pessoal aí aparece já o símbolo de união A união com B certo? e essa ideia né consiste em todos os elementos que pertencem a A A A ou a B tá ou a B podendo pertencer a ambos né pessoal? então essa é a ideia né da união de conjuntos professor como é que seria essa ideia no diagrama? ó se a gente pudesse observar aqui pessoal imagine que eu teria um diagrama A certo? e um diagrama vamos supor que esteja aqui B tá aí ó eu tenho dois diagramas o conjunto A e o conjunto B certo? então quando eu falo A união B eu quero representar a união vai ser todo esse conjunto aqui né pessoal? formado pelos elementos de A e também pelos elementos de B então a união são todos né esses nossos elementos aqui tá certo pessoal? tanto de A quanto de B aí representa a união e aí você pode dizer o que aqui ó posso falar o seguinte olha professor nesse caso aqui eu digo que A união B né vai ser igual a quem professor? vai ser igual a todos os elementos X que nós temos nos dois conjuntos tal que esse X pertence tá? a A ou esse X também pertence a B então essa é a ideia né da união né definição de união de dois conjuntos tá certo pessoal? então a gente pega tudo e bota dentro de um só quando eu falo agora de interseção como é que funciona professor? a interseção é o item 6.2 olha aí tem 6.2 né interseção interseção posso chamar interseção dessa forma ou posso chamar assim inter secção dá no mesmo tá bom pessoal? então se eu quero definir eu quero uma regra para explicar isso né eu posso dizer o seguinte a interseção entre A e B podemos falar assim a interseção interseção entre A e B né é indicada por A inter B olha a simbologia o contrário da união né então pessoal é o conjunto dos elementos que pertencem a A né e a B simultaneamente ao mesmo tempo ok então se eu tivesse a mesma representação né pessoal que a gente mostrou aqui em cima vamos supor se eu tivesse esse mesmo conjunto aqui ó vou copiar coloquei aqui embaixo então imagina que eu tenho o conjunto A e B disposto dessa forma eu vou apagar essa parte aqui né então se eu tenho a interseção pessoal só serão esses elementos aqui os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo então esses elementos aqui ó estão na interseção tá bom então eu posso afirmar aqui o seguinte ó que eu tenho A inter B né vai ser igual a quem professor aí eu vou representar né aos elementos X tal que X pertence a A e X pertence a B então aqui nós temos o que nós vamos afirmar aqui vai ser a interseção né de A e B tá ok pessoal então a gente tem a união foi mostrada ali e aqui é o caso né da interseção tá bom então eu vou parar por hoje por aqui né a nossa nosso primeiro encontro eu acho que tá bom deu pra gente fazer um estudo aí geral né das operações de conjuntos ainda tem algumas propriedades algumas questões que eu vou falando nas próximas aulas certo pessoal então eu vou parar por hoje aqui então vocês vão poder acessar a postila tem os materiais tem a lista de exercício tem um fórum que nós vamos trabalhar um pouquinho também né então a gente vai nesse ritmo aí estudando né nosso conteúdo tá bom então obrigado valeu e até a próxima aula gente tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma